Cinza é o dia e a chuva não parou O que mais posso querer além de algo pra esquecer? Você me tira o sono, tão longa é a noite Livre o nosso corpo, os muros A isso chamam-nos Fria como gelo, mesmo assim me faz tremer Me levava até as nuvens E agora vejo o chão Homem eu não sei Como posso ser feliz Se extinto tanta dor A isso chamam-nos A isso chamam-nos A isso chamam-nos A isso chamam-nos A isso chamam-nos